Um livro para crianças de 0 a 5 anos para estimular a leitura e o aprendizado de uma nova língua. Esse é o primeiro livro da série Bebê Bilingue, lançado pela editora Univale. Drusca é um livro que une escrita e arte. Professora da Univale, a autora que trabalha com o incentivo à leitura, aposta nos livros como forma de ganhar as aulas da educação infantil. Como professora de literatura, eu leio muito literatura adulta, literatura para as crianças. Sou professora das professoras e a gente percebe a carência que nós temos de material de envergadura, de material sólido que considere a competência e a capacidade da criança pequena. Porque há muitos livros de literatura que subestimam a capacidade da criança pequena. E como professora de literatura, eu fui provocada a fazer livros de literatura, observando o que está aí no mercado editorial, querendo propor um outro movimento, um material bom, de qualidade. Essa coleção, ela foi escrita há cerca de 17 anos. Há 17 anos ela está na gaveta, porque como professora de literatura, eu tenho um crivo muito forte, né? Então ela ficou na gaveta. Mesmo porque eu queria uma boa ilustração. E um bom ilustrador, ele é muito caro no país, né? E agora a Mariana, minha filha, está fazendo belas artes e ela se prontificou a fazer a ilustração dos meus livros. Então este é o primeiro volume da série, Drusca, né? Nós já apresentamos o segundo para a editora da Univale, já foi aprovado, já está em edição. E o terceiro nós já encaminhamos para a avaliação. A obra já está disponível nas livrarias e a publicação pode ser adquirida na editora Univale.